Boemia Boemia Essa noite, não dia Anuncia que a rua é da lua Cor de prata E na poliséia serenata Que cor incorreste hoje em dia Tua vez que a lua que chegou Eu quero cair no embalo Boa noite, meu São Paulo São Paulo, meu grande amor Não vou te bregar em chique Passo lá no ponto chique Um choupinho vou tomar Deixa de ir, disse, me disse Bota logo esse whisky Não só pra contrariar Prato de pato no tucupi Uma contradança lá no clube patrofim Se quero carne grelhada Vou até o boi na brasa Pra tomar um barati Avenida Paulista Cartão de visita Pra quem chegar Seja ele estrangeiro Ou turista brasileiro Porta aberta pode entrar Vira os baronais de clube O poeta não se ilude Na São João vai esperar O dia que volta Seu garçom não fecha a porta Logo mais vou regressar Eu falei boemia 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 é de a noite não no dia Anuncia Anuncia que a rua é da lua Cor de prata E da Paulista é serenada Eu falei boemia Boemia é de a noite não no dia Anuncia que a rua é da lua Cor de prata E da Paulista é serenada E da Paulista é serenada E da Paulista é serenada Vira os baronais de clube O poeta não se ilude Na São João vai esperar O dia que volta Seu garçom não fecha a porta Logo mais vou regressar O Hó Apagam o céu Luz e tineo Pra dilaterar Meu coração Lá se vai a noite de ilusão O Hó Apagam o céu Luz e tineo Pra dilaterar Meu coração Lá se vai a noite de ilusão Lá se vai a noite de ilusão A CIDADE NO BRASIL